Exército adestra a tropas de engenharia certificadas pela ONU. O Exército participa de missões de paz das Nações Unidas desde 1947, com nossos militares atuando em países como Angola e Haiti. Aqui em São Gabriel, no mais antigo aquartelamento do Rio Grande do Sul, onde hoje está o 6º Batalhão de Engenharia de Combate, o Exército prepara duas companhias de engenharia. Uma de força de paz e outra de neutralização de artefatos explosivos, para certificação na ONU. Nós estamos aqui em São Gabriel preparando a nossa tropa de engenharia para cumprir missão sob a égide da ONU. Estamos preparando a Companhia de Engenharia de Forças de Paz e também a Companhia de Neutralização de Artefatos Explosivos, o denominado IOD. Dessa forma, com esse esforço realizado pelo Comando Militar do Sul e do COTER, nós estamos entregando agora para o sistema de prontidão da ONU essa companhia no nível 2 e preparando a Companhia de IOD para o nível 1. Ao mesmo tempo que se preparavam para a certificação, os militares foram empregados na Operação Taquari 2, apoiando a população gaúcha atingida pelas enchentes. É muito interessante que toda essa preparação está sendo concomitante com o trabalho que nós estamos realizando na Operação Taquari. E vice-versa, porque eu diria que muitos dos aprendizados que nós tivemos, ou melhor, estamos tendo na Operação Taquari, está sendo empregado e está sendo utilizado no adestramento dessas duas subunidades. Então, para o Comando Militar do Sul, é uma satisfação muito grande. É mais uma atividade de adestramento, uma atividade operacional de um ganho significativo para o Comando Militar do Sul. O Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações Unidas gerencia as possibilidades dos países membros no apoio a Missões de Paz. A certificação de duas companhias de engenharia nesse sistema, que contou com participação do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, é um marco para o Exército. Esse é um momento, para nós, podemos dizer, histórico. Nós estamos aqui no terreno com uma companhia de engenharia de força de paz, uma companhia que já foi certificada no nível 2 do Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz da ONU, com a vinda da equipe da ONU aqui em loco no Brasil. E temos também uma companhia de destruição de engenhos falhados, neutralização de explosivos improvisados. É a companhia EOD. Essa companhia foi introduzida esse ano pelo Brasil, no mesmo sistema de prontidão, e nós estamos aqui no terreno também conduzindo essa preparação. O Brasil, ele coloca essas duas capacidades a serviço da ONU, a disposição da ONU, conforme a decisão do Estado brasileiro de desdobrar a tropa ou não. De nossa parte, deixamos a tropa pronta para ser desdobrada. Uma das capacidades apresentadas pela tropa de engenharia é o pelotão de engajamento. A fração tem o objetivo de estabelecer contato direto com a comunidade de países onde ocorrem missões de paz. Pela primeira vez, a função de comando é exercida por uma militar brasileira. É muito bom você ver onde que a mulher conseguiu chegar dentro das Forças Armadas, né? E eu, como engenheira militar, eu realmente fico muito feliz de, além da minha base científica, eu poder estar aqui na base operacional também nessa missão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí